Eu não sei se vocês estão pensando nisso, mas assim, eu juro pra vocês que eu tô ansioso pra temporada 2023. É uma expectativa que eu já vi em outros esportes, como vai ser a grande temporada da NBA ou da NFL. Os americanos, eles buscam criar essa expectativa no consumidor e eu ainda não vi, talvez pela Copa, falarem muito disso. Mas a temporada 2023 no futebol brasileiro, ela promete bastante, principalmente ali na Série A. Obviamente isso reflete na Copa do Brasil, em outras competições, mas se tu pensar a Série A do ano que vem, você vai ter times subindo muito mais tradicionais dos times que caíram. Você vê Grêmio subindo, Cruzeiro subindo, Bahia subindo e Vasco subindo. Assim, com todo o respeito do mundo aos times que foram rebaixados, É quase que incomparável em questão de tradição, mas esses times, eles estão vivendo um processo de mudança de chavinha que três são SAFs. E o que significa SAF hoje no futebol brasileiro? Significa clubes com mais poder de investimento, significa clubes com mais capacidade de gestão. Então são clubes que dificilmente vão entrar em crise ao longo do campeonato. As crises que a gente via, ah, o Bahia tá devendo salário, o Cruzeiro tá devendo salário, o Vasco tá devendo salário. Esquece. O Grêmio, que é outro time que tá subindo, ele é extremamente estável financeiramente. Também é um time assim como Atlético que sucede superávites atrás de superávites. Então, assim, o Grêmio poderia ter até um time a quem na Série B, mas acho que tem grana e capacidade de montar um time muito forte pra Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é só uma porcentagem da Série A que a gente falou. Times que tão vindo da Série B já se mostram muito mais sólidos, muito mais fortes. Aí você fala da própria Série A. Você fala da elite financeira da Série A, que hoje é basicamente Flamengo e Palmeiras. Aí você tem Atlético Mineiro. Aí você tem Corinthians, que são elencos caros. e a promessa de uma base sendo mantida ali. Você tem times como o Inter, como o Atlético, como o Fluminense, que são times que frequentaram a parte de cima da tabela do ano passado. E são times que constantemente estão disputando Libertadores ou brigando por título. Sabe? Aí você tem o Bragantino, que é uma safra. Você tem o Santos, que é sempre um time que flerta ali embaixo, mas consegue se manter. Fortaleza, cara. O América. Então, assim, eu vejo só dois times destoando mais, três times, né? Goiás, Coxa e Cuiabá. O resto, bicho, vai ter que soar muito pra conseguir se estabelecer ali como um time de protagonismo, um time de elite em 2023. Por isso que minha expectativa é pra uma temporada muito disputada, muito complicada. Sabe? Então eu vim trocar essa ideia com vocês. Será que o Atlético tá pronto pra disputar essa temporada acima da média? Podemos dizer assim. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito, muito, muito importante. Me ajuda demais. E eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos e United Gym e KTO, que vocês sabem que são nossos patrocinadores. Seguinte, rapaziada. A resposta, ela pode parecer muito óbvia. Pode parecer sim, porque eu acho que em outros momentos, até com o Atlético mais limitado, o Atlético, ele conseguiu se manter numa boa posição. Só que, assim, a falta de jogos de segurança, ela faz eu pensar se o Atlético vai ter fôlego pra tocar Libertadores, tocar a Copa do Brasil, tocar essa campanha de campeonato brasileiro que vai ser muito mais difícil. Mas eu tô confiante. Porque olhando pro elenco do Atlético, eu vejo um elenco equilibrado. Obviamente, se reforçar nas posições certas. E a gente já tem na expectativa aí da chegada do Madison, que querendo ou não, a reserva da lateral direita era uma posição que a gente precisaria reforçar. Se o Madison jogar o máximo que ele pode jogar, pode ser uma peça ali que some, de alguma forma, conquistando alguns pontos, já que é um lateral que nos aproxima muito mais do gol e tudo mais. Mas, assim, acho que ainda faltam outras posições de brecha, tá? Eu não tô falando pra gente potencializar a posição tal, ou a gente melhorar do jogador que atualmente já tá nessa posição. Eu tô falando das brechas, que pra mim são goleiro reserva e, pelo que eu entendi, vai ser o Mikael. Assim, o Mikael é um dos grandes destaques da base do futebol brasileiro. Da mesma maneira que se destaca a Hendrick, da mesma maneira que se destaca o Vitor Roque, se destaca o Mikael, que vem sendo goleiro titular de sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. É um goleiro muito acima da média. Então, assim, muita gente pede, ah, vou trazer um goleiro mais experiente, pensando na reserva ali do Bento e tudo mais. O Bento já é um goleiro jovem. Cara, eu acho que o Mikael pode fazer bem essa função. Que goleiro experiente conseguiria suprir a nossa necessidade, sabe? Minha expectativa é mais ou menos essa. Que goleiro experiente conseguiria chegar a ser reserva do Bento, não reclamar de ser reserva do Bento. Então, assim, é um nome que me agrada ver essa juventude substituindo, querendo ou não, uma juventude do Anderson que vai pro Cruzeiro. Eu tenho mais expectativa no Mikael do que no Anderson. Acho que isso é até algo um pouco óbvio. Então, a gente já fala de duas posições que, na teoria, foram supridas. Acho que a gente ainda precisa de pelo menos dois zagueiros. A gente deve contar com o retorno do Zé Ivaldo, mas mesmo assim, e gostaria de ver um zagueiro pra titularidade, gostaria de ver um zagueiro que chegasse realmente pra ser parceiro do Thiago Eliano, e gostaria de ver um lateral esquerdo reserva. Essas são as principais necessidades, sabe? Mas, tirando isso, o elenco que o Atlético termina o campeonato, se a gente falar de time titular, a gente tá falando de um time muito bom. A gente tá falando de Bento, que foi um dos destaques da posição no futebol brasileiro, até com alguma sobra. A gente tá falando de Kelvin e Abner, sabe? A expectativa é que os dois permaneçam, apesar de já terem recebido algumas sondagens. Kelvin e Abner são laterais que se sobressaem no futebol brasileiro. É uma dupla muito equilibrada, é uma dupla que se complementa. É uma dupla que a gente vê, nesse momento de mercado, vários clubes, clubes grandes, Palmeiras, Flamengo, torcedores, pedindo, pô, eu quero esse lateral direito do Atlético, eu quero esse lateral esquerdo do Atlético. Então, assim, as laterais acho que estão muito bem guardadas ali. Aí você vai pra zaga, você tem o Thiago Heleno, que claramente é um dos melhores zagueiros do Brasil, um líder, um cara que organiza muito bem ali a sua defesa, um dos melhores rebatedores do futebol brasileiro. Aí tu vai pro meio campo. Muita gente não gosta, mas o Eric é um jogador muito seguro ali. Você pode contar também com uma maturidade maior do Hugo Moura pra não cometer os erros que cometeu na temporada, mas querendo ou não, é um bom reserva ali pra cabeça diária. Você pode promover o Juninho, que é mais um jogador pra trazer qualidade pra essa volância, trazer qualidade pra esse elenco. Você olha pra segunda volância, você tem ainda mais opções. Você tem um jogador como o Fernandinho, certamente um dos melhores volantes do futebol brasileiro. É um cara que vai ter um protagonismo ainda maior em 2023. Muita gente falou, ah, mas eu esperava mais do Fernandinho e tudo mais. Vocês vão ver o Fernandinho de verdade em 2023, minha rapaziada. Aí você olha pro Alex Santana, que é um cara pronto assim, é um cara de jogos grandes, é um cara que ajuda muito na pressão pra dar uma pegada mais física ao seu meio campo. Você olha e entende que se o Cittadini tiver em condições, ele pode te ajudar e te ajudar bastante. Você tem o Christian também, que é um garoto extremamente talentoso, dinâmico, se movimenta muito bem ali na frente da defesa. Aí tu vai um pouquinho mais pra frente, o meio com o Teranjo. Tá muito claro que o Teranjo é um dos melhores meios do futebol brasileiro. Um cara que tem um senso de protagonismo, um senso de decisão gigante. A gente vê como o futebol brasileiro hoje disputa o Teranjo, sabe? Aí você olha, o Vitor Bueno, querendo ou não, é um bom reserva, um jogador que sempre que entrou na temporada conseguiu dar uma boa resposta. Tu olha pros lados do campo. Cara, o Romulo, que fez sua primeira temporada como principal, em alguns momentos não agradou, em outros momentos foi muito importante, mas acho que é um jovem que a gente deveria manter. Você tem toda a expectativa por uma temporada com mais adaptação de Carnob e Coelho. Jogadores que podem render muito mais do que renderam. Permanência do Vitinho. Pablo e Vitor Roque na frente. O que vai ser o Vitor Roque em 2023, levando em consideração tudo o que ele fez em 2022? Então, assim, hoje, com toda sinceridade do mundo, eu vejo o Atlético entre os cinco melhores times do futebol brasileiro, talvez elenco, junto a Palmeiras e Flamengo. Aí a gente tem que ver qual vai ser o impacto do Galo com o Kudê. Acho que o Galo tende a subir legal. O Inter eu acho um time muito bom. Eu tenho minhas dúvidas sérias em relação ao Corinthians. Acho que o Corinthians sem o Vitor Pereira vai demorar ali pra se adaptar. Já tava rolando um match muito interessante no trabalho do VP. E, cara, eu boto o Atlético, assim. Hoje, se você me perguntar os cinco times do futebol brasileiro, óbvio, tem um Fluminense que pode surpreender. Não espero outra campanha tão ruim do Bragantino, Fortaleza. Mas, hoje, acho que, assim, o Atlético não é temer. Precisa tomar cuidado com essa temporada que vem por aí. Mas, se você olhar de maneira geral, o Atlético é um dos grandes atrativos dessa temporada também. Algo pra parar e pensar. Putz, temporada que vem vai ser tão boa, também graças ao Atlético. Acho que é um ponto importante pra gente ter na nossa cabeça. Então, assim, olho com muita expectativa pra esse elenco que já tem. Óbvio, a expectativa fica alta pra um trabalho que vai ser melhor desenvolvido com uma pré-temporada e tudo mais. A expectativa por bons reforços. Mas, assim, é um Atlético que... Eu acho que promete. Assim como a temporada 2023, eu acho que é um Atlético que promete sim, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.